Falas do mar e do rio, isto soa a coisas das humanas e sociais e eu sou uma pessoa das exatas e naturais. De modo que, mas depois lembrei-me que há muitos anos, no milénio passado, quando eu estava a tirar o curso de Geologia, andava eu no terceiro ou quarto ano e, não interessa agora as razões, assistia a umas aulas na Junqueira. E assistia ao curso do professor Jorge Dias, que me marcou de tal forma que houve ali, assim, uma temporada que eu estive para mudar de curso. Ou seja, para me passar das exatas e naturais para as humanas e sociais. Se calhar, portanto, esta ligação, este cruzamento já vem de há muito tempo. Mas eu precisava falar de qualquer coisa, tá? Eu sou com frequência convidado para falar, para falar para pessoas normalmente das exatas e naturais. Sei precisamente o que quero dizer. Num caso destes, francamente, não sabia, não sei o que é que é de dizer. Eu lembro-me de uma entrevista que vi com o Saramago, em que ele, a certa altura, dizia qualquer coisa como... Estão-me sempre a convidar e depois esperam que eu esteja a dizer, que eu diga coisas inteligentes. Ora, eu tenho consciência que, às vezes, consigo dizer umas coisas inteligentes. Agora, estar sempre a dizer coisas inteligentes é impossível. De modo que, muitas vezes, o que eu digo são coisas banais com um ar de inteligência. Ora, como eu não sou o Saramago, muito longe disso, eu lamento dizer-vos que aquilo que vou dizer são apenas coisas banais. Não vou dizer nada de novo, mas espero eu que suscite alguma discussão e comece pelo nome deste colóquio. E eu comecei por pensar o que é que eram falas. E aí, assim, e eu, mais uma vez, vos peço desculpa, tenho o atrevimento, e desculpem a banalidade, de tentar ensinar-se o Padre Nosso ao Cura. Falas, o que é que é isto de falas? Falas suscita, enfim, linguagem, suscita comunicação. E, na comunicação, há várias formas de comunicar, como sabem muito melhor do que eu. A oral, a escrita, a gestual, a comportamental, enfim, há muitas formas. Nós estamos a falar do mar e do rio, das falas do mar e do rio. Se calhar, o mar e o rio também falam connosco. E, por outro lado, se há essa comunicação, essa comunicação pode ser feita através de um monólogo, como o monólogo do vaqueiro, na realidade, o alto da visitação, que, de uma forma jucosa, retrata as ofrendas, algo de novo. Ou pode ser, isto também é um monólogo, o sermão de Santo António aos peixes. Não sabem? Eu estava para me chamar António, em vez de ser João. Eu nasci no dia de Santo António e, se calhar, é por isso que eu há tanto tempo que anda a pregar aos peixinhos. Há outra forma que são os diálogos. Os diálogos, as conversas, podem ter duas pessoas, no mínimo, mas podem ter mais personagens. O que é importante é que, nesta comunicação, haja uma linguagem comum. Ou seja, o receptor, ou o ouvinte, entende o que o outro está a dizer. Eu, aqui há tempos, estive na República Checa. Eu não sei absolutamente nada de Checo. Estava num território em que precisava, desculpem o termo, precisava de me desarrascar. E precisei de aprender algumas palavras. Foi uma forma de, minimamente, comunicar e sobreviver num território que não era o meu, num território que eu estava a utilizar. Portanto, para comunicar, é preciso fazer um esforço para entender a linguagem do outro. E isso é fundamental se estivermos no território do outro. Ora, este colóquio chama-se falas do mar. E, portanto, se são falas do mar, é preciso que nós façamos um esforço para perceber a linguagem do mar. As populações tradicionais, há muito que sabem as formas diferentes do mar falar. Na realidade, as populações tradicionais conhecem a linguagem do mar. O problema é que, numa civilização cada vez mais urbanizada, as pessoas que vivem nas cidades e os seus representantes, não conhecem, esqueceram ou não querem conhecer a linguagem do mar. Isto, efetivamente, é um problema. Mais do que isso, há a presunção de que nós somos mais fortes que o mar e, portanto, não precisamos de fazer um esforço para saber o que é que o mar diz, porque o nosso poder, a nossa força, é maior do que tudo isso. Na realidade, o mar está constantemente a falar. Quando nós vamos para a praia trabalhar com o bronze e sentimos as ondas percorrerem-nos o corpo de uma forma voluptuosa, mas está a falar, outras vezes, de uma forma mais violenta, de uma forma mais ruidosa e, até às vezes, e com frequência, a maior parte da população que vive na cidade não ouve o mar nessas alturas, às vezes o mar até se zenga e fala de uma forma irada, de uma forma brutal. Na realidade, nós precisamos de ouvir estas diferentes linguagens do mar. Esta é uma imagem muito famosa, que está disponível na internet, foi tirada aqui há uns anos nos Açores, em que a reventação da onda parece desenhar a efígie do Deus Neptuno. Pois é preciso estarmos constantemente a dialogar com os eus Neptuno. É preciso não esquecermos que a vida nasceu no mar, que a nossa sociedade está profundamente dependente do mar. Não é demais dizer que o mar, o oceano, é o grande regulador climático. E, portanto, até em termos climáticos estamos dependentes do mar. Nunca é demais recordar que a maior parte do que consumimos nos chega por via marítima. O que importamos, o que exportamos, é esmagadora maioria, é por via marítima. Portanto, nós temos uma dependência, eu diria quase absoluta, do mar. É imprescindível que a gente saiba o que é que o mar diz, saiba falar com o mar. Mas nós não escutamos. Nós escutamos e afrontamos constantemente o mar. Não escutamos o mar, não o entendemos, não o respeitamos. E construímos, às vezes, aquilo que eu considero autênticas aberrações, autênticas aberrações que, se eu fosse o mar, eu ficaria extremamente ofendido por, nos meus domínios, construírem coisas assim. Perante esta falta de diálogo, não é de estranhar que o mar, de volta e meia, nos avise. E avisa-nos, dizemos-nos, calma aí, é preciso que a gente se entenda. Mas nós não ouvimos. Este é um anúncio, tem poucos anos, sobre um empreendimento na costa da Caparica, mas a nossa presunção é tal que até nos damos ao luxo de vender, aquilo que não é nosso, de vender o paraíso em lotes e apresentações. Isto é uma fotografia que eu tirei, neste caso é no Brasil, no Nordeste, em Flecheiras, onde um lote localizado numa zona de alto risco é vendido como o paraíso. Como é que é? Até então, vender um lugar no paraíso era pecado. Agora, já não é pecado ocupar aquilo que não nos pertence. E fazemos isso porque estamos confiantes na nossa tecnologia, no nosso saber. O nosso poder atual é muito forte. E o mar continua-nos a avisar-se. Nós ocupamos e o mar, de uma forma paulatina, outras vezes de uma forma violenta, vai-nos avisando que o nosso procedimento não é adequado. Mas nós, em vez de dialogarmos com o mar, discutimos com o mar e impomos-nos ao mar. E agredimos-lhe, agredimos-lhe, porque, tendo ocupado aquilo que não é nosso, aquilo que pertence ao mar, defendemos aquilo como se fosse uma joia nossa. E construímos obras de proteção costeira. E no que se refere a obras de proteção costeira, então, há para todos os gostos, todos os presos, todos os feitivos. É realmente uma variedade impressionante. E, com frequência, obras tão fortes, tão fortes, que qualquer pessoa olha para aquilo e diz, desta vez, vencemos o mar. Ilusão. Ilusão, porque, obviamente, o mar é mais forte. E essas obras, para que, realmente, indestrutíveis, assim, uma espécie de titaniques, acabam por ser destruídas com facilidade pelo mar. Na realidade, o que o mar nos diz constantemente, é que aquela faixa costeira pertence ao mar. Por alguma razão, nós, em Portugal, chamamos domínio público marítimo. É um domínio marinho. Mas o colóquio chama-se Fáulas do Mar e do Rio. E, aí, assim, parece-me que é muito interessante alusir ao fato do mar e do rio, desde sempre, ter estabelecido um diálogo, um diálogo construtivo, às vezes destrutivo, mas sempre, sempre um diálogo erudioso. E é devido a esse diálogo que, por exemplo, se construiu o Delta do Guadiana, muita gente, normalmente chama-se o Estuário do Guadiana, na realidade, é um Delta. É um Delta que, há cerca de 5 mil anos, quando o nível do mar atingiu a cota atual, era um Estuário simples, mas que, a pouco e pouco, devido a esse diálogo entre o rio e o mar, foi construindo um Delta. Eu acho que é importante referir que o Delta do Guadiana é um Delta dominado pelas ondas, na terminologia científica, é o único Delta oceânico português. Temos um outro Delta, que é o Delta do Tejo, porque o Tejo, ao contrário do que se diz, não desagua lá ao pé de Cascais, desagua num mar interior, o Mar da Palha, onde formou um grande Delta, e, nesse caso, um Delta dominado pelas marés. Primeiro, um Delta bífido, ou seja, um Delta com dois canais, e isso está nas descrições dos autores clássicos, o Plínio Estrabão refere a isso. Na Idade Média, o braço oriental colmatou e transformou-se num Delta monocanal. Tudo isto é resultado desse diálogo, dessa dialética entre o rio e o mar. Já aconteceu a todos estarmos a confessar, duas pessoas estarem a confessar, e vir uma terceira, fora, absolutamente fora de contexto, sem saber do que é que se está a falar, meter-se na conversa, e, obviamente, a conversa fica toda estragada. Pois, nós temos este diálogo entre o mar e o rio, que ia correndo, pá, muito bem, e vem um terceiro personagem, que se mete na conversa, e a conversa fica completamente estragada. E foi o que nós fizemos. Por exemplo, portanto, temos dado muitos exemplos, este é um dos exemplos, construindo parragens, que acabam por modificar por completo as características fluviais e as características oceânicas do oceano próximo. Basta ver a cascata de barragens que afeta o Guadiana, e aqui assim não está ainda representado o Alqueba, isto é, refere-se a 86, para ver que a nossa interferência nesse diálogo foi extremamente forte. Temos aqui um trecho do Guadiana. Há indícios morfológicos evidentes, aquela linha vermelha era aquela onde as grandes cheias subiam com alguma frequência. Isto é história. Nunca mais isto vai acontecer. O rio está de tal forma regularizado que as grandes cheias são apenas uma coisa do passado. Mesmo o Alqueba, que foi concebido inicialmente para produzir artificialmente pequenas cheias, a ocupação das margens a Jusante foi tal, designadamente em Vila Real de Santo António, que é impossível o Alqueba produzir as pequenas cheias que estavam previstas. E as consequências não são agradáveis. Como eu disse, as grandes cheias desapareceram. O estuário do Guadiana tinha uma capacidade de autodecoração muito grande, ou seja, todos os subprodutos, e ficava tudo no estuário, vinha uma grande cheia, é aquilo a que eu costumo chamar o efeito de autocolismo, e tudo aquilo ia para o mar. A partir do momento em que não houve, deixou de haver grandes cheias, o estuário começa a estar cada vez mais contaminado. Eu ontem ouvi um termo interessante que o baixo estuário começava a estar podre, não era uma coisa assim. É efetivamente. A acumulação é tal. Não há acumulação. A qualidade das águas é cada vez pior. A qualidade dos sedimentos. Os sedimentos são cada vez mais ludosos e, como sabem, por exemplo, os metais pesados são absorvidos nos sedimentos finos. Quer dizer que o estuário está cada vez em pior qualidade. Eu lembro que houve uma fase no século XIX em que houve uma exploração intensiva de minérios. A contaminação do estuário foi tremenda. Há registros da altura em que os pescadores, isso também foi referido ontem, em que os pescadores se queixavam na altura que o peixe sabia mal que, por causa de toda aquela contaminação, mas, entretanto, vinha uma cheia e ficava tudo normalizado. Agora, nós tirámos essa capacidade de autorregulação ao estuário. Não foi só nos estuários, é na própria fronteira com o mar que nós interviemos, construímos os molhos com uma grande acumulação do lado do lado português, uma forte ilusão do lado espanhol. Isto tem levantado vários problemas, mas isto é só para dizer que a nossa interferência nestes processos naturais tem sido feita de um modo completamente inconsciente. E o resultado é aquele que nós sabemos. Temos que escutar as falas do mar e do rio. Se calhar, este colóquio até nem se devia chamar falas do mar e do rio, devia chamar falas do mar, do rio e do homem. São as três entidades fundamentais para se estabelecer um equilíbrio. Eu peço desculpa, mas não resisto a referir outra vez José Saramago e no ensaio da cegueira logo no início ele diz se podes olhar vê, se podes ver recupera-te. As coisas estão à nossa frente. Basta olharmos, basta vermos, basta repararmos. Desculpem-me que eu também não resisti a pôr uma outra coisa agora do Almada Negreiros e estes painéis para mim são uma coisa, gosto muito, muito deles, mas dizia o Almada Negreiros quando eu nasci as frases que iam salvar a humanidade já estavam todas escritas. Só faltava uma coisa, salvar a humanidade. Está nas nossas mãos salvar a humanidade. Muito obrigado. Obrigado, espere a humanidade. Desculpem-me Obrigado.